Olá, você está ouvindo o podcast Regressos e Progressos, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, PPGL-UFRL. Regressos e Progressos é produzido em parceria com os mestres formados pelo PPGL e tem como função deixar para os interessados em cursar o nosso mestrado o depoimento daqueles que fizeram antes de si. Aqui está gravada também um pouco da história do nosso programa de pós-graduação, vivenciada e testemunhada pelos nossos alunos, que aqui agora vem conversar um pouco com a gente sobre a sua trajetória à academia. Com vocês, Regressos e Progressos. Olá, meu nome é Marcelo Lioa Bonvicini, eu sou egressa do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima. Vou falar um pouquinho sobre o meu percurso acadêmico. Eu sou mineira de Belo Horizonte, mas criada em Brasília. Eu fiz a minha graduação em Brasília na Universidade, na UNP, no curso de comunicação, jornalismo. Lá, minha pesquisa, eu sempre gostei muito, me envolvi muito com temática social. Na minha graduação, a minha pesquisa foi sobre a construção de identidade, da identidade indígena, por meio do vídeo nas aldeias. E quando eu cheguei em Roraima, eu cheguei há seis anos atrás. Quando eu fui buscar o mestrado, isso foi em 2016, por aí, eu, na verdade, eu queria escrever um livro. Era a minha vontade, eu sou jornalista, mas tinha vontade de ser escritora. E tinha vontade de escrever um livro meio Realismo Fantástico. Então, a minha ideia de fazer o mestrado na literatura era um pouquinho começar a pesquisar essa área, o Realismo Fantástico, e muito relacionado ao momento da ditadura no Brasil. Foi com esse projeto de pesquisa que eu passei no programa de mestrado, de pós-graduação em literatura. Para mim, era uma área nova, epistemiológica, porque eu estudei comunicação, todas as teorias da comunicação. No mesmo tempo que eu estava prestando mestrado para cá, para Roraima, eu também fiz para comunicação em Brasília. Fiquei muito na dúvida se, de fato, eu ia para Brasília ou continuava em Roraima. Nessa época, eu já tinha um tempo morando aqui. E, coincidentemente, em Roraima, eu sou jornalista, queria ser escritora, mas o meu tino jornalista curioso ficou sempre com a anteninha muito ligada com a questão da migração. Como eu já vivia há muito tempo aqui, há algum tempo aqui, eu comecei a perceber um movimento diferente na cidade de Boa Vista. De repente, eu escutava espanhol nas ruas, no supermercado, nas praças. De repente, eu via as mulheres warau indígenas nas ruas. Isso foi me chamando muita atenção. Então, quando eu passei no mestrado, coincidiu com esse momento e eu já queria fazer um documentário. Então, do livro de Realismo Fantástico, eu já queria fazer um documentário sobre a questão da migração. E a migração já estava me chamando muito mais atenção. Foi aí que eu decidi ficar em Roraima e entrar, fazer o meu mestrado na literatura. Mas ainda estava meio perdida no meu objeto de pesquisa em si. E já tinha mudado o foco do meu interesse e da minha atenção para a migração. Não era mais o Realismo Fantástico, não era mais a ditadura. Era o momento presente que eu estava vivendo, vivenciando e enxergando nas ruas de Boa Vista. Eu falo que eu sou jornalista e curiosa de formação. Então, num processo de pesquisa, para fazer um documentário, eu fui fazendo as minhas disciplinas na pós-graduação. Para mim, era muito diferente. Eu lembro que eu falava com o meu orientador, o MIBL, mas o que é epistemológico? O que é a epistemologia da literatura? Me dá para eu ler as teorias da literatura? Porque eu ficava um pouco perdida nesse âmbito acadêmico ainda, tentando encontrar qual era a corrente teórica, querendo encaixar uma teoria à minha pesquisa. Então, no começo foi um pouco angustiante nesse sentido, de me achar nesse campo da literatura. E, ao mesmo tempo, fazendo uma imersão no mundo da migração, para, na verdade, querendo fazer um documentário. Nessa época, eu não pensava muito que isso viraria o meu mestrado. E aí, eu conheci o seu Oliveira, que era o dono, enfim, a pessoa responsável por um sebo de livros no terminal Caimbé, aqui de Boa Vista, e comecei a dar aulas de português para mulheres trabalhadoras sexuais. Foi uma forma que eu encontrei de me aproximar delas. E aí, fiquei um semestre dando aula como voluntária lá de português, e fui fazendo uma rede de contatos, de amizades. E aí, nessa época, eu voltei para o meu orientador e falei que eu queria fazer histórias de vidas de mulheres migrantes. Ele falou assim, mas isso é muito grande, né? Você tem que ainda recortar, fazer um recorte sobre esse universo das mulheres migrantes. Porque, então, você já não faz com as mulheres trabalhadoras sexuais que você está fazendo o trabalho, né? Como voluntária. Eu gostei, mas eu ficava com muito medo de cair num estigma da mulher, né? Que a mulher venezuelana é a trabalhadora sexual. Porque era isso um pouco também do estereótipo que eu via correr na cidade. Mas, nesses diálogos com as minhas alunas, uma delas me deu... Falou que tinha um presente para mim. E me entregou o diário dela, o diário pessoal. Nisso, eu acho que se abriu uma porta, né? De pesquisa, de confiança, de amizade. Eu fui lendo o diário dela e aí a minha curiosidade pelo que ela escrevia atiçava mais a vontade dela de escrever. E a escrita vai mudando também, né? Porque o primeiro caderno era um caderno que ela usava para os desabafos, né? Para expressar o que ela estava sentindo. Quando ela me dá o caderno e eu expresso a vontade nela e depois dou um outro caderno para ela, em branco, eu vejo que a escrita já muda, né? Ela já escreve para alguém, né? Esse é alguém que sou eu. Esse é alguém que é alguém que ela começa a perceber que pode ter interesse pelo que ela está escrevendo. E aí, esse foi o meu percurso de pesquisa, né? Eu lembro que eu ia toda semana com ela para a Universidade Federal de Roraima. Pedia uma chavinha, né? Da sala de estudos. Eu inclusive ficava ali passando o diário dela a limpo, né? E nesse passar o diário a limpo, eu conversava com ela e tinha coisas do diário que não estavam muito claras na hora que eu lia. Porque várias frases inacabadas que paravam no meio, coisas que pulavam de tempo. E aí, esse foi um período muito interessante porque ali eu também fui criando, né? Recortando mais, entendendo mais onde eu poderia chegar. E o que eu acho interessante é que nessa busca eu fui procurando pesquisa sobre mulheres migrantes, sobre escritas de mulheres migrantes e eu não achava muita coisa. Nada da Venezuela, eu não achei nada, na verdade, né? Achei uma norte-coreana que tinha escrito um livro sobre o processo dela. Achei muita pesquisa sobre mulheres escritoras e o lugar renegado ali na literatura. Achava sobre a migração, né? A feminilização das migrações. Então, esse conceito da mulher migrante. Mas uma pesquisa, né? Que juntasse o que estava acontecendo, o que está acontecendo aqui que é super histórico e atual, que é a migração venezuelana, eu acho que já tem várias pessoas pesquisando, mas que juntasse isso, né? Com uma narrativa autobiográfica, um caderno, né? Uma história de si. E o lugar dessa mulher na migração, pra mim, era muito desafiador porque era muito único. Então, eu fui tentando, né? Nos vários campos de pesquisa da literatura, das migrações, das ciências sociais, do feminismo, encontrar ali meus recortes. E uma das pesquisadoras que foi mais importante, assim, né? Que foi meu alicerce teórico, foi uma mulher migrante, uma ticana, né? Uma americana, descendente mexicano, que foi a Glória Anzaldúa. E o contexto dela de fronteira, que fronteira é muito mais do que um lugar físico. É uma fronteira psicológica, sexual, identitária. A fronteira nos seus vários significados, né? E, enfim, eu acho que a minha pesquisa foi esse estado de fronteira. E hoje eu olho todo o processo, assim, dela e sou muito grata, né? Por ela, pela pesquisa, pela minha aluna que abriu esse caminho. E ter feito na Universidade Federal de Roraima, também, pra mim, foi muito significativo, né? Fazer aqui, em Roraima, esse processo de pesquisa. Acho que os meus desafios foram esses, né? Estar em outro campo de pesquisa, outro campo de conhecimento, que não era o meu de origem, né? Da minha graduação. Mas isso me abriu também outras portas, outras possibilidades. Hoje, também, eu já fui chamada por alguns eventos pra conversar. Eu acho que desperta muito o interesse das pessoas, o tema em si. E o que eu digo que, em um dos congressos que me chamaram, qual que seria o próximo passo da minha pesquisa, né? Eu tenho vontade de fazer um doutorado, ainda não sei quando, porque eu trabalho com migração em uma agência. E agora não me sobra tanto tempo pro mundo acadêmico. Mas eu tenho vontade, sim, de continuar. Mas o que eu digo que eu tenho mais vontade de ver acontecer é o livro, né? Um livro dela publicado. É o diário dela publicado. E ela, né? Assim, tendo esse protagonismo que é dela. Eu falo que se o mundo fosse justo, essa dissertação teria sido assinada por ela também, né? Porque toda pesquisa só foi possível porque ela abriu o mundo dela em íntimo, particular. E me confiou a sua história. E eu acho que isso é muito valioso num processo de pesquisa que você tem como seu objeto um sujeito, né? Eu falo que não é o meu objeto de pesquisa, é um sujeito, né? Um sujeito de pesquisa super vivo. E é isso. Eu acho que é um pouquinho da história do meu mestrado e do percurso aí na Universidade Federal de Roraima. Fermina, aqui, mais um Egressos e Progressos. O podcast do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima. Para saber mais sobre este e outros programas ou sobre o Mestrado em Letras da UFRR, acesse www.ufrr.br barra PPGL ou siga as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube ou nossa página no Facebook. PPGL UFRR Muito obrigado. PPGL UFRR Muito obrigado. PPGL UFRR Muito obrigado. PPGL UFRR Muito obrigado. PPGL UFRR